Saudações cristalinas! Tudo bem por aí, povo da luz, povo do amor? Sou o Maltama e esse vídeo é uma resposta ao e-mail que eu recebi de um dos alunos que faz parte do curso online A Essência da Lei da Atração, do Movimento Natural Vai. Se você não é nosso aluno, não tem problema, esse vídeo também pode ter alguma utilidade para você, talvez isso seja útil de alguma forma, então fica aí, assista até o final e vê o que você acha. Qualquer coisa você compartilha comigo seus pensamentos, seus sentimentos e energia nos comentários. Então, vamos lá, eu vou ler a pergunta aqui, que é relativa a um post que eu fiz na área de membros do nosso curso. Esse post também está acessível no meu site liderdeouro.com.br, então você pode ver aí na descrição, tem o link, e esse post é o seguinte, é um post onde eu estou compartilhando experiências pessoais no uso da Lei da Atração. Então eu conto alguns casos da minha vida de como eu utilizei a Lei da Atração para conquistar objetivos, sonhos. E um dos meus maiores sonhos da adolescência era ter uma bateria muito legal, eu sou baterista, eu adoro heavy metal. A galera que me conhece, às vezes não imagina, né? Pô, o Maltama, o cara é todo espiritualista, ele medita, não sei o que, mas... Eu tenho o meu passado negro, né? Eu sou muito heavy metal, e esse passado é parte do meu presente, eu adoro música, eu adoro heavy metal. E quando eu sento na bateria, meus irmãos, vocês não imaginam, é sonzeira, é pedal duplo, é heavy metal mesmo. Então, eu tinha esse sonho da adolescência de conquistar uma bateria, e ter uma bateria enorme. E nesse post eu conto como eu fiz para fazer isso. Então, se você está curioso com o post, não sabe do que se trata, clica aí no link, lê o post, e depois você vai entender melhor o vídeo. Então a pergunta é a seguinte, eu vou ler. Gostaria que você deixasse um exemplo prático de como um desejo, um sonho, é trabalhado por cada um de nossos corpos energéticos. Por exemplo, o desejo que você tinha de ter uma bateria, como cada corpo atuou na realização desse desejo? E qual a sensação de cada corpo até a materialização, a obtenção do bem que você almejava? Bom, então aqui já estamos falando de vários corpos, e muitas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo vão falar, meu, mas quantos corpos que eu tenho? Como assim? Eu sou várias pessoas? Não, então o que está sendo perguntado aqui é o seguinte. No nosso curso, nós falamos muito sobre os quatro corpos em evolução. Nós temos um corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional e um corpo mental. Então o nosso corpo físico, esse mais rústico, esse mais denso, é o nosso uniforme para viver a vida, a nossa matéria grosseira. É o corpo que a gente mais conhece como corpo, chamado de soma. O corpo energético é um corpo mais sutil, que ele é também chamado de holochakra, ou o conjunto dos seus chakras. Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda. E muitos espiritualistas já sabem. Então se você não sabe o que são os sete chakras, dá uma pesquisada aí, procura e depois volta aqui no vídeo. Ou escreve nos comentários que eu lhe indico algum material para você ler. Tá bem? Então o nosso corpo energético é uma comunicação do corpo físico com os demais corpos. O corpo emocional, também conhecido como psicosoma, ou perispírito, é o corpo em que a gente vive as emoções. É o corpo dos sentimentos. E é uma comunicação que existe entre o mundo do pensamento e o mundo material. Então o pensamento está alojado no corpo mental. Então nós pensamos com o corpo mental, nós sentimos com o corpo emocional, nós vibramos energeticamente com o corpo energético e nós materializamos as coisas com o corpo físico. Então a pergunta é mais ou menos assim, como que cada corpo desse entra em ação? Como é que eu faço para utilizar a sabedoria desses corpos e colocar a lei da atração em prática? Bom, então como eu fazia? Como eu comentei com vocês no texto, vocês podem lá ver até a imagem do quadro de visualizações, eu utilizava um quadro de visualizações. Então eu coloquei lá no meu quarto um quadro enorme que tinha uma foto gigante da bateria. Você pode ver aí a imagem da foto no post. Tem lá a bateria linda, uma bateria branca, cheia de pratos. Então a primeira coisa que eu fazia era visualizar, era olhar esse quadro. E olhar eu já estou utilizando qual corpo? O corpo físico. Eu estou olhando com os olhos físicos. Então eu estou utilizando um dos cinco sentidos. Então quanto mais sentidos você conseguir utilizar, melhor. Se você conseguir sentir o tato, imaginar o tato, imaginar o cheiro, imaginar os sons e tudo mais. Quanto mais sentidos físicos você envolver no seu processo de lei da atração, mais efetivo vai ser o feedback do seu corpo físico. Então o corpo físico, ele tem que utilizar o poder do corpo mental, que é a imaginação. Então o corpo mental entra em jogo com o pensamento. Então a gente visualiza e pensa naquilo. Então como eu fazia? Eu colocava fones de ouvido, né? Eu escutava uma música do Dream Theater, que eu adoro, uma música que se chama Hell's Kitchen. Eu colocava fone, ouvindo Hell's Kitchen, ouvindo aquela música e sentia, procurava sentir as emoções de como eu estaria tocando aquela música na minha batera. Então eu olhava a batera e eu tinha baquetas já, mais um sentido, o tato, né? Eu tinha as baquetas e eu ficava batucando no ar. E imaginando eu tocando. Então eu estava ativando todos os meus corpos ao mesmo tempo. Eu estava ativando o meu corpo mental, através do meu pensamento, pensando, visualizando. Eu estava trabalhando o meu corpo emocional, sentindo as emoções, aquele prazer absoluto de estar tocando numa batera que era a batera dos meus sonhos. E utilizando os sentidos físicos, utilizando o tato, né? Com as baquetas na mão. Utilizando os fones, ouvindo a música que eu queria tocar. E também procurando sentir ao máximo aquelas sensações no meu corpo físico. Aquela vibração. E isso é o corpo energético. Então aí estão os quatro corpos. O pensamento, o corpo mental. Os pensamentos, a visualização criativa que eu estava tendo. O corpo emocional, os sentimentos que eu estava sentindo. As emoções que aquilo me trazia. O corpo físico. Observando, né? A visão, a audição e o tato. E poderiam ser mais sensações, caso fosse uma coisa que tenha um sabor ou um cheiro. Por exemplo, eu posso imaginar o cheiro de uma bateria nova. Também é um cheiro bem agradável pra mim. Ou o cheiro dos pratos, aquele cheiro de metal. Eu gosto também. Enfim. E tudo isso ia repercutir aonde? No meu corpo de energia. Então a minha energia ia começar a vibrar pra atrair aquele sonho. Então a minha vibração ia começar a ressonar com o meu sonho. E foi tão forte esse processo pra mim. Que dentro de três meses eu consegui comprar a bateria. E foi uma coisa muito louca. Compartilhando um detalhe a mais que não está no post. O dia que eu decidi comprar a bateria. Eu entrei no Mercado Livre. E coloquei bateria. E a primeira bateria que apareceu era a minha bateria. É uma bateria branca maravilhosa. Que na época ela custava em torno de nove mil reais. Com todos os equipamentos. Mas o cara que me vendeu ele estava precisando muito da grana. Ele estava fazendo uma super pechinche. E eu paguei três mil reais. Uma bateria que eu sonhei desde a minha adolescência. Então meus amigos, é simples assim. Tá ok? Eu peço perdão aí pela qualidade dos vídeos. Aqui o negócio é meio tabajara mesmo. O estúdio do Maltama é assim. Eu gravo no meu computador. Na hora que eu consigo. Aí meus cachorros comprovando. Fazendo bagunça. Passando caminhão. A gente faz o que pode, né meus amigos? Então, agradeço a vocês por terem assistido. Gratidão a vocês, alunos do curso A Essência da Lei da Atração. Tá muito legal trabalhar com vocês. E nos vemos aí a partir do dia 10 de outubro. Começando o desafio da prática da lei da atração. No meu grupo do Facebook. Então entra aí. Se conecta. Se você ainda não é nosso aluno. Vai ter oportunidade. Deixa aí seu comentário. Se inscreve no canal do Maltama Cristina Arabi. Se inscreve no canal do Natural Vibe. Logo logo nós vamos ter novidades. Talvez a gente tenha uma nova turma até o fim do ano. E é isso aí meus amigos. Gratidão por assistir até aqui. Se você curtiu o vídeo. Clica aí no curtir. Dá esse apoio. Dá essa força. Compartilha com quem você achar necessário. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Paz e bem. Namastê.